O que queres falar sobre espirante ou mais cá para trás? Estás preso? Sprint carassos! É que eu não ultrapassei a meta. Eu sei, por isso é que eu te quito sprinter. Anda para trás! Estás preso? Eu perdi para isso simplesmente! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Fica! 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 Agora meu, estou fazendo! Fica! Não tem nem de ferir, meu irmão! Ai Jesus! Gostei de sonrido! Você defende de velhas caras na lap 50? Aham! Oh, brasileiros, cara! Ou seja, qualquer país que fico! Você não param! Foda-se! E não param! E não param! E não param! Oh! São os meus modos ativos! Real, Advertisement, Seals Megapack, Real, Real, Company Names, Seals Trailer Pack e Real European Gas Stations! Ok? Impacável! Isso é... É! Caraças! Vamos fazer como todo o português! Vamos passar devagarinho! Vamos passar devagarinho e vamos... Epa! Ganho da pancada! Epa! Isto está aqui a range! Ui! Isto está aqui a range! Epa! Isto olha! Um devia estar a dormir, o outro bateu por trás! Ui! Isto tem aqui a range aí! Sei lá! Mil euros! Mil euros! Mil euros! A vontade! A vontade! A vontade! Aqui mil euros de range! Vamos embora! Arranca! Qualquer turga tem que passar devagarinho nos acidentes! Causar uma fila ainda maior! E dar uma... Dar um palpite! Sobre quanto é que está ali a range! Uma cambada de orçamentistas! Ah! Mas não me vão lixar! Senão vou ter que andar aqui às voltas! Mano! Vou ter que... Vou por aqui que eu já sei! Posso passar? Com certeza! O que é que foi isto? Mano! Tal! Ui! Já tem lá um ozinho! Maravilha! Não conseguiu? Caralho! Para, fala do que! Feito! F***! Eu não consegui fazer isso! Eu não consegui fazer isso! F***! 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 Onde é que ele está? Está ali ok Desculpem lá Aqui está ele Então Ora isto é o que é Vou baixar aqui um bocadinho isto F1 co-op era engraçado Foda-se Que era aquilo meu E ali um transiundo mano Foda-se silvas é Depois foi aqui à frente Ora vamos ver em Chase Que eu tive a sorte da vida Não sei como é que eu não fiquei lá Ora 1, 2 Volta 33 Como é que eu não fiquei aqui meu Sinceramente Ainda por cima eu estava em cima Ai Jesus Esta é daquelas Epá pronto Olha em 10 Faz uma Em 10 Já faz-te uma vez Porque Man Esquece Olha aí Ainda por cima este tipo Tão lento aqui Podia ter corrido tão mal Podia ter corrido tão mal isto tudo Aqui nesta situação É que É que não havia nada para correr bem ali Tipo My God Malta saiu hoje Então as primeiras novidades do F1 2021 Assim de repente as mais principais Mod co-op Dois jogadores Depois vamos ter Um novo mod história Que é o chamado Breaking Point E post-launch Vamos ter Imula O autódromo portimão E o autódromo lá esquisito Do Jaga Ok? É isto Portanto são estas as novidades Sabemos até agora Épico É isto É isto que é É isto que é 0% Porra Segura-te O que é que foi isto? Malta, para quem vai começar e a bombardear De perguntas e não sei o que Eu sou noob Atenção, podem por favor Clipar isto Eu sou noob de Eurotrack Apenas venho aqui Enquanto criação de conteúdo E curiosidade em relação ao DLC de Ibéria Ok? O volante que eu estou a usar É o mesmo de sempre Final Attack DD1 com o Adon É de estrelinhas Olha o Rafinha O meu irmão? É Como é que é Rafinha? Estás bom? Queres tirar isto? Pronto Esta mulher não foi feita por isso Não dá mesmo para poder trocar Não morda-se rápido Não dá para trocar mesmo Dá, senta Volta para cá Não quero roubar a cena Anda Espera aí Já, esquece Muito melhor Só falta um bico Vê-se um pássaro Vá Bom Ah, isto é a minha traseira Nice Ui 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 Eu sou uma pesquinha rave na boca, vlá!